A Amparo Soares, lá do Mocambinho, ela disse o seguinte, Ari, o meu filho Ranieri também fez o mesmo curso que você, só que na turma de 1997 e depois ele passou para a área do direito. Eu concluí, eu terminei em 1991. Terminei em 1991, foi isso. Muito bem. Obrigado, tá, pelo seu comentário aqui. Ela está falando do IFP, Antigo Escola Técnica Federal do Piauí. São agora 12 horas e 15 minutos, 12 horas e 15 minutos. Nós vamos conversar com o advogado Alexandre Magalhães sobre o nono congresso norte-nordeste de direito comercial, que acontece em Teresina nos dias 15 e 17 de novembro, no Sesc Cajuína. Vai tratar de agronegócio, recuperação judicial, disputa entre sócios, registro de empresas, entre outros temas. Seja bem-vindo. Boa tarde, doutor Alexandre Magalhães. Meu caro, Ari, uma satisfação mais uma vez estar aqui no seu programa para falar sobre esse evento aí, que não é só jurídico, Ari, ele também serve para toda a comunidade empresarial da região, não só do Piauí. Você falou o nono, mas é o quarto. É o quarto congresso. Já aconteceu nas cidades de Recife, Fortaleza e Belém. E agora estamos trazendo, com muita felicidade, trazendo essa quarta edição aqui para o nosso estado. O doutor Alexandre trouxe até um cartaz, não foi do evento. O quarto congresso... A gente tem o card, não tem, Renan? Coloca na tela, acho que a gente tem esse card. Esse aqui. A Carolina Soares Durandes e a nossa amiga Carol Durandes mandou para a gente. Pronto, está na tela. Opa! Já colocaram. O quarto congresso Norte e Nordeste de Direito Comercial, dias 16 e 17 de novembro, no Sesc Cajuíno, o investimento para os profissionais é de R$150,00, para estudantes e jovens advogados é R$75,00, a carga horária do evento é de 30 horas. E as inscrições. Vamos lá. Tem aqui o Instagram, que é arroba 4, o algarismo 4, Norte e Nordeste de Direito Comercial. Tudo junto. Arroba 4, o número 4, Norte e Nordeste de Direito Comercial. Quem está organizando? São vários escritórios, várias... Isso, são quatro escritórios, dentre os quais o meu, não sei se posso falar os nomes aqui, doutor Álvaro Mota, o meu, Alexandre Magalhães, que é o escritório Shoei Magalhães, doutor Leandro Lages e o escritório Freire Miranda, do doutor Fábio Miranda. Somos os quatro organizadores. Nossa comissão é exemplo do que ocorreu nos eventos anteriores e, claro, com o apoio de outros parceiros, tanto de outros escritórios como patrocinadores e apoios institucionais. Mas, para nós, Ari, é a satisfação muito grande, porque estamos trazendo, pela primeira vez ao Piauí, tantos nomes do meio jurídico nacional, no total de 26, sendo mais dois daqui, o que fecha 28 palestrantes, da mais alta qualidade. Professores da PUC de São Paulo, da USP, da UFRJ, da UNB, da Unifor, da UFPE, da UFPR, da Universidade Federal do Pará. Então, assim, realmente é um evento que, embora norte e nordeste, mas ele tem amplitude nacional. O senhor poderia citar alguns desses nomes, dessas referências do direito empresarial? Os mais conhecidos, começando pelo professor Fábio Lhoa. Acho que todo aluno de direito já sabe quem é Fábio Lhoa. Mesmo quem não gosta da área empresarial, eu acho que é o autor mais reverenciado no país. E ele esteve no Piauí só uma única vez, em 2009, e está voltando agora, muitos anos depois, para dar uma palestra magna, que a gente chama de encerramento. Vêm outros grandes professores, como o professor André Santa Cruz, Esse também é muito conhecido dos estudantes, para quem faz concurso ali, estuda direito empresarial. O professor André, ele é muito forte. Professora Paula Fogione, da USP, das maiores, ela inclusive tem renome internacional, às vezes dá palestras no exterior. Professor, por exemplo, Marlon Tomazetti, do DF, um grande também doutrinador nessa área. E virão também advogados que atuam, por exemplo, o doutor João Rafael Furtado, que é advogado e preside a Comissão de Proteção de Dados da UAB Ceará, um dos grandes especialistas no Nordeste sobre esse assunto, vai falar sobre o tema. Professor Ivani do Figueiredo, de Pernambuco, professor Clóvis Maucher, do Pará, professor Sérgio Campinho, da UFRJ. Enfim, quem entrar no Instagram, lá tem a programação toda, tem o currículo de cada palestrante de forma individual. E a gente está muito feliz em estar sediando este evento aqui no Piauí pela primeira vez. O Piauí, Ari, acho que nunca teve nenhum seminário de direito empresarial. Então, assim, já a gente ousou até em trazer um, não fazer apenas um congresso estadual, mas um congresso aí de âmbito nacional. As inscrições estão abertas, tá? Além do Instagram que eu dei aqui, arroba quarto, norte-nordeste direito empresarial, tem algum telefone ou site? De fato, o nosso contato todo é pelo Instagram, é exemplo do que acontece nos anteriores. Lá tem o link para você se inscrever, que é no Simpla. Simpla é muito conhecido de muita gente quando se inscreve em eventos, principalmente jurídicos. As inscrições, nós já temos mais de 250 ali, a gente está até, assim, por um lado, super feliz pela grande procura. Para você ter ideia, virão advogados de Goiás, advogados da Bahia, advogados, na verdade, juristas, né? Virão juízes, virão... nós temos contadores inscritos no nosso evento, administradores, empresários. Então, assim, como a pauta é direito comercial, né? Dentro do direito empresarial, então, de fato, qualquer profissional que tenha interesse na área, você falou alguns temas aí, mediação e arbitragem, contratos empresariais, questões societárias, alguns temas muito novos ali, como, por exemplo, a sociedade anônima do futebol. Hoje em dia, qualquer clube de futebol, ele pode se tornar uma sociedade anônima. E aí vem o professor Rodrigo Monteiro de Castro, o maior especialista no assunto. Agronegócio, que é um tema tão importante para o Piauí, para o desenvolvimento do nosso estado. Vem o maior especialista, ele é presidente da Associação Nacional de Direito do Agronegócio, que é o professor Renato Buranello, de São Paulo. Enfim, nós estamos realmente aí com essa... praticamente são os mesmos palestrantes do Congresso Nacional que o professor Fábio Olhoa faz em São Paulo há 11 anos. Tá aí então, doutor Alexandre Magalhães, os organizadores do 4º Congresso Norte e Nordeste de Direito Empresarial, na próxima quinta e sexta-feiras, aqui em Teresina, no Sesc Cajuína, com as inscrições abertas. Muito obrigado, bom final de semana para o senhor. Eu agradeço, um prazer muito grande estar aqui no teu programa mais uma vez. Obrigado. Nós estamos no Novembro Azul, mês de prevenção ao câncer de próstata, que é um câncer exclusivamente...